Item de número 5, é o processo 48.500.0035.51.2016.96, que trata do aproveitamento do potencial hidrelétrico de trecho do Rio dos Patos, em virtude da possibilidade de não recuperação da usina hidrelétrica Rio dos Patos, localizado no município de Prudentópolis, Estado do Paraná. Relator, diretor Reve Barros dos Santos. Em 26 de agosto de 2014, a diretoria, através do espaço 3.388, recomendou que o MME promovesse a licitação da UAHR Rio dos Patos e, em 13 de outubro de 2014, o processo foi encaminhado pela SCG, através do ofício 1437, àquele ministério. Em 24 de setembro de 2014, devido a danos causados pela UAHR Rio dos Patos, por decorrência de cheias intensas na região, a SCG emitiu o despacho 3.894, suspendeu sua operação comercial até o restabelecimento da condição operativa da usina. Em março de 2015, o Ministério da Energia, através do ofício 29, devolveu o processo a ANEL, solicitando que fosse avaliada a hipótese da não recuperação da usina. Em 18 de julho de 2016, a SCG emitiu a nota técnica 481, apresentou entendimento acerca da consulta encaminhada pelo Ministério. Em 18 de julho de 2016, o processo foi amedistribuído. Em 17 de agosto, minha assessoria, através do memorando 383, solicitou esclarecimento da SCG acerca do incidente ocorrido na UAHR Rio dos Patos. Em 18 de setembro de 2016, minha assessoria, através do memorando 416, consultou a SCG a respeito da caracterização ou não do incidente como caso fortuito. Em resposta, a SCG emitiu o memorando 23 de 2017. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de solicitação do Ministério da Energia para avaliação do aproveitamento ótimo do potencial hidrelétrico do trecho Rio dos Patos, considerando a hipótese da não recuperação da UAHR Rio dos Patos, extinção da concessão do aproveitamento hidrelétrico e a implantação do projeto da UAHR Rio dos Patos, com 30 megawatts de potência instalada, de forma que a UAHR Rio dos Patos destinaria para o regime de cotas montante e garantia física equivalente à UAHR Rio dos Patos. Para a análise da hipótese levantada pelo Ministério, faz necessário um breve histórico dos fatos que antecederam o fim da vigência da concessão da UAHR Rio dos Patos, bem como daqueles que culminaram na suspensão da operação comercial da usina. A usina foi otorgada pelo Decreto 89.378, em fevereiro de 1984, com a Resolução 327 da ANEL, emitida em 13 de agosto de 2001, sob o regime de Serviço Público de Energia, SP, a Coppel Geração e Transmissão SA, Coppel GT. Embora a concessionária tenha solicitado, em 27 de janeiro de 2011, a prorrogação da concessão, ela foi alcançada pela Minha Provisória 579 e precisou atender as condições estabelecidas pelo novo marco legal. Uma dessas condições era a ratificação do interesse, o que foi feito pela interessada em 9 de outubro de 2012, o fato que levou a ANEL, por meio do despacho 3.323, a recomendar a prorrogação da concessão ao Ministério da Energia. Apesar do Ministério ter deferido o pedido de prorrogação, a concessionária declinou da assinatura do termo aditivo ao contrário de concessão, razão pela qual, em 20 de fevereiro de 2013, os autos do processo retornaram a ANEL para que se procedesse à extinção da concessão. Como a concessão da UHA Rio dos Patos chegou ao seu tempo final em 14 de fevereiro de 2014, a energia dela proveniente foi alocada à distribuidora de energia elétrica de forma de cotas, permanecendo a Coppel GT como responsável pela usina até a assunção pelo novo concessionário, conforme portaria 1770-2014. Ocorre que, nos dias 7 e 8 de julho de 2014, ocorreram cheias extraordinárias na região onde se localiza esse empreendimento, tendo a Superintendência de Fiscalização do Serviço da Geração SFG. Em fiscalização e logo, identificado que a inundação da casa de força do empreendimento causou danos aos geradores, também aos transformadores de corrente e de potência, aos retificadores, aos panéis, aos sistemas auxiliares, aos bancos de baterias, ao compressor e ao sistema de menoporte. Além disso, houve deslizamento da margem esquerda, ajusante da casa de força, danificando o acesso à casa de força e edificação acessórios do empreendimento, bem como o rompimento do DIC, situado na ombreira direita do barramento. Somente não sofreram impacto a sala de comando e controle da usina, tendo sido preservados os painéis e o sistema supervisório. Na época do incidente, a concessão da UHR dos Patos já estava vencida e a Coppel GT atuava como prestadora de serviços de geração. Em 14 de agosto de 2014, a SCG emitiu a nota técnica 327, recomendou a extinção da concessão por advento do tempo final da concessão, uma vez que a Coppel GT havia desistido da prorrogação dessa concessão no regime de cotas. Na ocasião, a SCG analisou as condições operativas da usina, com o auxílio de informações prestadas pela SFG, considerando que a usina havia sofrido avalias em decorrência das cheias ocorridas na região em julho de 2014. Tal encaminhamento foi acatado pela diretoria da ANEL e recomendou ao MME que promovesse a licitação da UHR do espaço, conforme consta no espaço 3388-2014, retornando os autos àquele ministério em 13 de outubro de 2014. Por meio do ofício número 1437, a da SCG, e no encaminhamento ficou ressaltado que o caso, que caso o MME optasse pela extinção formal da concessão, os autos deveriam ser restituídos para que a ANEL instruísse o processo a fim de tratar os vendes reversíveis vinculados à concessão. O entendimento da SCG à época era de que a responsabilidade pela recuperação da usina caberia à CopelGT, uma vez que a usina está sob sua responsabilidade durante a ocorrência do incidente. Naquela ocasião, ainda não haviam sido estimados os custos relacionados à recuperação da UHR do espaço. Considerando que havia a possibilidade de reembolso pelos custos incorridos e pressupondo que a recuperação da usina seria viável, a SCG recomendou a licitação do empreendimento dos termos da Lei nº 12.783, de 2013. E, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 8º da referida lei, a licitação poderia ser realizada sem a reversão prévia dos bens vinculados à prestação de serviços, não sendo, portanto, necessária a adição de ato formal que declarasse a extinção da concessão da UHR Rio dos Patos. Em setembro de 2014, considerando as condições operativas da usina, a SCG suspendeu temporariamente a operação comercial das unidades geradoras que acompanham a UHR Rio dos Patos. Essa suspensão vigorará até a recuperação da cara de força do empreendimento, a partir da qual será possível estabelecer a condição operativa da usina. Tal situação perdura até o presente momento. E, nesse íntere, em 15 de outubro de 2014, a CoppelGT informou ao MME que, em atendimento ao termo de notificação 113 da SFG, havia levantado os valores relativos à recuperação total da usina, estimado inicialmente em R$ 13,1 milhões, os custos relacionados à recuperação física e ao reinício da operação comercial da usina. Esses mesmos valores foram informados à ANEL, ocasião no qual a prestadora de serviço solicitou a fixação de parcela de custos de geração dos ativos de geração, da GAG, a fim de cobrir esses custos. É importante observar que, nessa época, ainda não havia regulamento que disciplinasse a forma como se daria o ressarcimento relativo ao investimento relacionado à ocorrência de grande porte. Segundo a SCG, a UHR dos Patos possui outra peculiaridade. A usina compartilhará estruturas com a PCH-2-Saltos, autogás da por meio da resolução 5.204, isso em abril de 2015, com 25 megawatts de potência instalada, e, de acordo com o projeto básico da PCH-2-Saltos, ela compartilhará o barramento existente na UHR dos Patos. A operação da PCH-2-Saltos reduzirá a geração de energia da UHR dos Patos e que estará restrita ao turbinamento do investimento da PCH-2-Saltos. Em 18 de agosto de 2014, a diretoria, através do espaço 3.268, decidiu que, após a autógrafa, caso a interessada confirmasse interesse da ampliação da potência instalada na usina de 25 para 30 megawatts, o projeto básico da PCH-2-Saltos deverá ser objeto de análise da antiga SGH. Quando, da decisão da diretoria sobre a autógrafa das autorizações da UHR dos Saltos, a UHR dos Patos já se encontrava com a autógrafa vencida, submetida ao regido de cotas. E, nessa ocasião, a diretoria também determinou que a PCH-2-Saltos fosse obrigada, a partir de sua operação comercial, a ceder parcela de sua garantia física para a UHR dos Patos em montante correspondente à perda de capacidade de geração que a UHR eventualmente sofre. Tendo em vista essa situação peculiar, em 10 de março de 2015, o Ministério acordou que a ANEL avaliará o aproveitamento ótimo do potencial hidrelétrico do trecho Rio dos Patos, considerando a hipótese de não recuperação da UHR Rio dos Patos, no caso, extensão da concessão e aproveitamento de hidrelétrico, e a implantação do projeto da UHR dos Saltos, com 30 megawatts de potência instalada, de forma que a UHR dos Saltos destinaria para o regime de cotas montantes de garantia física é equivalente à UHR Rio dos Patos. Para tanto, o Ministério encaminhou os autos do processo para análise pela agência e devidas providências. Em atendimento à determinação da diretoria, em vista da manifestação de interesse da empresa otorgada em desenvolver a PCH-2-Saltos com 30 megawatts, a SCG analisou o correspondente sumário executivo e emitiu o despacho da adequabilidade do sumário executivo de número 3.925 em dezembro de 2015, registrando a adequabilidade desses aos estudos de inventário do Rio dos Patos. Da análise dos estudos da PCH-2-Saltos, de potência de 30 megawatts, a superintendência estimou que o impacto de geração na UHR Rio dos Patos não será ampliado, e, portanto, não haverá alteração no aproveitamento ótimo definido anteriormente por meio do despacho de 125. A SCG ponderou que ainda que não se vislumbre a alteração no aproveitamento ótimo definida em 2000, é importante analisar o interesse em manter a concessão da UHR Rio dos Patos tendo em vista a atual situação física da usina. E, nesse ponto, importa avaliar se os danos verificados na usina são caracterizados como o caso fortuito ou poderia ter sido evitado pelo concessionário. Para tanto, a SCG, através do memorando 23 de 2017, fez a seguinte análise. Por se tratar de empreendimento e operação comercial desde meados da década de 40, não existe registro acerca de projeto básico e ou executivo da usina. A partir de informações da Coppel, a vazão defluente máxima ocorrida em 17, às 17 horas do dia 9 de junho de 2014, totalizando em torno de 664,86 metros por segundo, foi superior à vazão máxima de área observada no histórico, no caso, em 92, em maio, totalizando em torno de 589 metros por segundo. Apesar de não ser possível avaliar a inundação ocorrida na estrutura em decorrência da cheia, é necessário reconhecer que a cheia ocorrida em junho de 2014 teve grandes proporções, tendo o Estado de Paraná decretado, inclusive, situações de emergência no município de Prudentópolis, através do decreto nº 11.303. Assim, é surpreendido se concluir que, considerando as informações existentes, o evento de cheia ocasionou a suspensão da operação comercial, deve ser considerado extraordinário, não podendo ser imputada a concessionária a responsabilidade por suas consequências. Atualmente, existem duas opções para a concessão desse empreendimento. A primeira é a licitação, nos termos da Lei nº 12.783. E a segunda é a extinção da concessão. A ECG nota, através da nota técnica 481, apresentou a avaliação a respeito das duas alternativas e concluiu, com o que eu concordo, que a extinção da autóloga da OHR Rio dos Patos mostra-se uma alternativa adequada à situação atual da usina. No caso da extinção, o MME solicitou que fosse avaliada a possibilidade de que a PCH 2 saltos com potência instalada de 30 MW aloque a integralidade da garantia física da OHR Rio dos Patos ao regime de cotas, uma vez que utilizará a estrutura da OHR Rio dos Patos. A sugestão do MME considera a hipótese de que a ampliação da potência da PCH 2 saltos aproveitará otimamente o potencial hidroelétrico Rio dos Patos e também inviabilizará completamente a operação da OHR Rio dos Patos. Entretanto, em seus estudos, a ECG concluiu que a ampliação da potência da PCH 2 saltos não aumentará o impacto já existente na OHR Rio dos Patos. Assim, a compensação a qual a PCH 2 saltos está obrigada, conforme a decisão da literatura colegiada da ANEL, não será referente a toda a garantia física da OHR Rio dos Patos. Ainda que houvesse alteração no impacto, é importante observar que a obrigação de compensação pela PCH 2 saltos está vinculada à existência da concessão da OHR Rio dos Patos. Caso essa concessão seja extinta, a compensação da energia destilada de ser devida. E, neste caso, como apontado pela área técnica, restaria avaliar o que fazer com o compartilhamento das estruturas entre a OHR Rio dos Patos, cuja outorga restará restinta, e a PCH 2 saltos. Até 19 de janeiro de 2015, os bens vinculados à concessão da OHR Rio dos Patos estariam sujeitos ao mecanismo de reversão após a extinção de sua outorga. Entretanto, com a edição da Lei nº 13.097, que alterou o parágrafo 9º do artigo 1º da Lei nº 12.783, o tratamento a ser dado a empreendimentos hidrelétricos concedidos, cuja potência instalada seja igual ou superior a 3.000 megóte, ao final da vigência de sua outorga, foi alterada. A esse empreendimento, aplica-se o disposto no artigo 8º da Lei nº 9.074,95. Logo, constata-se que, para tais empreendimentos, o poder concedente decidiu pelo não cabimento de prorrogação, bem como pela dispensa da reversão dos bens a eles vinculados, permitindo, caso haja o interesse dos concessionários e aos indelétricos estejam em operação comercial, que eles sejam registrados nos termos da lei. Essa alteração legal, apesar de ter ocorrido após o vencimento da autórga da OHR Rio dos Patos, apresenta claramente a intenção do poder concedente, qual seja, não haver interesse na reversão dos bens vinculados a empreendimentos de elétrica e capacidade reduzida. A SCG verificou que esse empreendimento, inclusive, já foi compartilhado pela SPU e, no caso da extinção da PCH, catete. A extinção desse empreendimento havia sido recomendada pela Doutor Jardin Anel ao Ministério da Energia e encontrava-se instrução naquele órgão. Tendo em vista que existiam bens vinculados que não haviam sido avaliados, o processo retornou para a análise da ANEL, que, por sua vez, consultou a SPU sobre o status do processo de reversão de bens vinculados ao empreendimento. E, nessa ocasião, a SPU informou que, considerando a nova redação da Lei nº 12.783, o processo de reversão dos bens seria encerrado. Assim, as estruturas da OHR Rio dos Patos necessárias ao funcionamento da PCH dos saltos poderão ser, caso a autógrafa seja extinta, alienada pela Coppel GT à autorizada detentora da autógrafa da PCH dos saltos. As demais estruturas deverão ser desmobilizadas pela Coppel GT às suas custas, já que, estando em operação, a OHR Rio dos Patos não haverá registro de central de capacidade reduzida a ser realizada. E, nesse cenário, com a extinção da concessão da OHR Rio dos Patos, e, tendo em vista a impossibilidade de compensação energética pela PCH dos saltos, o Ministério poderá avaliar o interesse e a conveniência de recompor as cotas destinadas às distribuidoras por meio da contratação do montante de energia no ambiente de contratação regulada. Segundo a SCG, a edição da Lei 13.097 apresenta claramente a intenção do poder concedente em relação a empreendimentos de capacidade reduzida ao encontro previsto na própria Constituição Federal que dispensa de outorga de empreendimentos de capacidade reduzida, dispensando, portanto, que tais empreendimentos tenham seus dentes revertidos à União. Não há interesse em manter a continuidade desse serviço. Em que, pese a manifestação da Procuradoria, por meio do parecer 259-2015, de que a extinção da concessão de empreendimento idelétrico outorgada antes da Constituição Federal de 1988, cuja potência instalada seja menor ou igual a 3-vergode por decurso de prazo, é de competência da ANEL, uma vez que representa somente a formalização do ato de extinção. A SCG entende que, dentro do questionamento formulado pelo Ministério, o caso em tela deve retornar àquele Ministério. E, dessa forma, a extinção da outorga da UGR dos Partos com a dispensa dos bens a ele vinculado mostra-se a alternativa adequada à situação atual da usina e foi indicada pela SCG para ser recomendada ao Ministério em continuidade da recomendação dada em agosto de 2014. Nesse caso, como não haverá bem revensíveis vinculados à concessão, não há necessidade de instrução complementar da ANEL no que tange a extinção da concessão. Entretanto, após a decisão final do MME quanto à extinção da concessão da UGR dos Partos, o processo deverá retornar à ANEL para as providências cabíveis quanto à retirada de cotas destinada às distribuidoras a elas referidas. diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500.035.51 barra 2016 de 1996, voto por recomendar ao Ministério de Misericórdia a extinção da concessão da UGR dos Partos com a dispensa da reversão dos bens a elas vinculados. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. o relator proclam que a diretora decidiu por recomendar ao Ministério de Minas e Energia a extinção da concessão da UGR dos Partos com a dispensa da reversão dos bens a elas vinculados. Próximo item.